Eles se movem entre nós, e tem poderes que mal podemos imaginar. Nossa, eu não consegui nem ver acontecer. Um mata usando sua desempalda. Outro usa a velocidade como sua arma. Dá pra ouvi-lo chegando. E um terceiro ataca em um enxame mortal. Puxa, o que tá acontecendo? Minha doce! Três assassinos supremos. Mas quais os segredos por trás de seus poderes? Aqui! Não queremos muita aventura. Para entendermos o funcionamento desses animais, construímos modelos virtuais detalhados no corpo deles, usando os mais recentes dados sentidos. Com eles, iremos nos aventurar para dentro dessas criaturas para descobrir o que dá a elas esses poderes extraordinários. Juntem-se a mim, e vamos embarcar em uma busca para revelar os mistérios por trás dos animais superpoderosos. Emboscadas Mortais Há criaturas neste planeta que evoluíram incríveis poderes de ilusão e movimentos relâmpagos para capturarem suas presas. Estes animais são mestres do ataque de emboscada. Vejamos o aligato. Este réptil pode parecer pré-histórico, mas as aparências enganam. Ele é uma das criaturas mais biologicamente avançadas do planeta. É um mestre da camuflagem, que ataca com velocidade sobre-humana e com a mordida mais forte do mundo animal. O superpoder do aligato é o de matar silenciosamente. Mas como ele faz isso? Para descobrirmos, precisamos nos aventurar no coração do país dos aligatores. Os aligatores têm superpoderes. Pelo menos esta é a minha opinião. 85 milhões de anos de evolução moldaram estes animais para estarem entre as melhores máquinas de matar deste planeta. O especialista em aligatores, Dr. Greg Erickson, fará três ousadas experiências para descobrir os segredos do ataque silencioso destas criaturas. Ilumine mais à esquerda. O primeiro passo em uma emboscada de sucesso é se esconder. A maior parte do animal fica embaixo d'água. É como se fosse um submarino. Você simplesmente não sabe que eles estão lá e eles também tiram proveito do fato de a água onde eles ficam ser turva, sendo muito difícil pegá-los. Os aligatores são de difícil localização durante o dia, mas sob o brilho de uma lanterna de noite, seus olhos os entregam. Tem um nadando ali. Juro que vi um submergido. Os aligatores se alimentam de peixes. Eles não perseguem suas presas. Se escondem. E esperam que elas venham até eles. A chave para ser um predador de emboscada é ser silencioso, ser capaz de ficar escondido para chegar perto de sua vida. Estes animais são gigantes feitos para ficarem entre a superfície da água e o fundo. É onde eles ganham a vida. Eles podem aparecer no local com alguns centímetros de água apenas e lançar um ataque mesmo estando completamente despercebidos. Tem um ali. Ali atrás. Muitas vezes, quando eles ouvem um chamado angustiado, eles vão verificar o que é. Um inimigo chamado de angústia de um filhote de aligato. Está funcionando. Para onde ele foi? Ele não emergiu. Eles são assim, são animais muito misteriosos. Quando submergem, simplesmente somem. Mesmo de dia, quando fazem isso, quem sabe para onde eles vão. Os aligatores são mestres do ataque silencioso. O corpo deles é longo e plano, o que lhes permite ficarem completamente escondidos no raso, perto da beira d'água. Seu focinho e olhos salientes ficam acima do restante de seu corpo. Eles, então, mal precisam levantar a cabeça para olhar ao redor e respirar. Sob a pele, o aligator é como um submarino. Seus pulmões funcionam como tanques de lastro. Músculos especiais os movem para frente para levantarem a cabeça acima da água e afundá-la novamente para mergulhar. Desta forma, o aligator pode afundar na água sem criar ondulações. Ele consegue segurar sua respiração durante 15 minutos, esperando para lançar um ataque em forma de emboscada. Mas, simplesmente conseguir se esconder não é o suficiente. Um verdadeiro predador de emboscada precisa atacar com a velocidade de um raio. Neste santuário de aligatores, seu proprietário, Wes Moore, abriga alguns dos maiores aligatores americanos em cativeiro. Tem um aqui e mais dois ali. Há dois anos, havia 27 aligatores aqui com mais de três metros. Greg irá utilizar esses aligatores em cativeiro para fazer uma série de experimentos. Primeiro, ele quer descobrir a rapidez com que um aligator é capaz de atacar. Ele vai simular um ataque real, usando um javali, abatido por um fazendeiro local. Vamos posicionar esse javali como se ele estivesse na água. Vamos fingir que ele estava aqui perto e ia beber água. O aligator, claro, sente o cheiro do javali. E o vê também. Então, salta para fora da água e o agarra. É isso. Legal. É isso aí. Greg vai medir a velocidade do ataque usando câmeras de super velocidade. Eu estou animado com isso, porque acho que com esta câmera vamos conseguir medir a velocidade com que esses animais agarram suas presas. Desde que todos fiquem para trás, porque quando ele vir o javali na água, vai ser cada um por si. É preciso ter cuidado quando se trabalha com crocodilianos. Eles são... Greg e Wes estão em uma área cercada com mais de 200 aligatores. Eles precisam ser rápido. assim que ele vir esse javali, ele vai saltar para fora da água e agarrá-lo. Vamos lá, Spanky. Vamos lá. Aí vem ele. Aí vem ele. Vamos, Spanky. Vamos. Vamos, Spanky. Vamos, Spanky. Mas, Spanky, o aligato, está sendo cauteloso. Ele sente que algo não está certo. Ele vai pegar só um pedaço. Mas com certeza ele quer mais. Nossa. Incrível como ele foi rápido. Ele agarrou o javali e desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Se eu não soubesse que aquele animal está com o javali na boca, eu não ficaria aqui. As imagens de Greg revelam que o ataque dos aligatores é rápido demais para ser acompanhado a olho nu. Puxa, eu nem vi acontecer. Nem vi ele agarrar o javali. Só vi o Spanky arrastando ele pela grama e entrando na água. Ele agarrou o animal e, de repente, estava nadando para longe. Era um javali de 15 quilos e ele o rasgou como se fosse uma boneca de pano. Aquele animal praticamente agarrou o javali e em segundos ele já estava na água. Isso tudo em menos de um décimo de segundo. Ele o agarrou em menos de meio segundo, entrou na água e desapareceu. Quando atacam, os aligatores se movem a uma velocidade aterrorizante. Esses animais são muito rápidos. Num minuto, as mandíbulas estão começando a se abrirem. Num minuto seguinte, estão fechadas. Em seu habitat natural, o aligator usa uma combinação de velocidade e força com um efeito mortal. Eles e seus parentes próximos, os crocodilos, caçam da mesma maneira. Eles ficam escondidos no raro e explodem para fora da água. Em seguida, arrastam sua presa para a sepultura. É a técnica de emboscada perfeita. Mas o aligator tem mais uma arma que o torna um verdadeiro predador de topo. Sua mordida. Vamos colocar a placa para medir a mordida dele. Aligatores e crocodilos têm a mordida mais forte entre qualquer animal vivo. Estamos estudando a capacidade da força da mordida desses animais, analisando e comparando com outras espécies. Craig quer testar a força da mordida de um dos maiores crocodilos de Wesley. E isso significa tirar um desses gigantes da água. É um trabalho perigoso. Vamos usar essa placa para amarrar o animal, puxá-lo para fora da água e conter os seus movimentos. Teoricamente, isso deverá ser tranquilo. Teoricamente. Eles querem testar o crocodilo mais forte de Wesley. Um monstro de 3 metros e meio chamado B.A. Oi, B.A. Olá, amigo. B.A. é um aligator malvado e é chamado assim por um motivo específico. É muito rápido. Você sempre deve ficar com o pé atrás quando trabalha com aligatores. Sabemos o que estamos fazendo, mas mesmo assim não queremos muita aventura. Acho que vou precisar de carne. Vamos começar e sair daqui depressa. Queremos que o focinho dele chegue até a frente da placa, mas não a ultrapasse. Depois alguém vai sentar na cabeça dele, mas antes a cabeça e o quadril vão estar amarrados e aí estaremos muito bem seguros. Lidar manualmente com grandes aligatores é sempre perigoso. Não são apenas as mandíbulas que apresentam perigo. A cauda pode causar sérios danos também. Um, dois e três. Vai! Vai! Mantenham a corda fora da boca dele. Quer que eu pegue a cauda? Sim, pegue a cauda. Mas tome cuidado. Tome muito cuidado. Vamos lá. Quer que eu ponha a corda em cima dele, doutor? Tente de novo. Vamos, vamos. Vamos, tente de novo. Puxe. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado agora. Cuidado. Ele não está cooperando. Finalmente, eles conseguem acalmar, B.A. Está legal. Muito bem. Foi um bom trabalho. O que achou, doutor? Pareceu que eu estava domando um touro. Agora que B.A. está bem preso, Greg pode começar seu teste. São basicamente duas placas de metal revestidas com couro para proteger os dentes do animal. Elas vão se juntar, medir até 2.250 quilos de força de mordida e nos dar uma leitura imediata da força da mordida dele. Wesley, eu vou precisar que você suba no aligator, sente e faça pressão contra a parte traseira da cabeça dele. É muito importante que você não se aproxime sua cabeça dessa região, porque essa peça poderá se soltar e bater no seu rosto. Tá bom? Pronto? Vamos lá. Ótimo. Foi uma boa mordida. Muito bem, 1.215 quilos. Nossa, é isso aí, B.A. A mordida é fortíssima. 1.215 quilos. É como se fosse um carro caindo na cabeça de alguém. Se fosse a perna de uma pessoa, teria quebrado com certeza. Se eu mover o dispositivo, ele vai apertar a mordida e essa nova mordida terá cerca de 90% do máximo que acabamos de registrar. Neste momento, este animal está segurando com cerca de 10% de sua força de mordida. Puxa, esse é o segredo do animal. Deve ter cerca de 13 quilos de puro músculo em ambas as mandíbulas dessa criatura. Os músculos que dão força às mandíbulas dos aligatores ficam na parte de trás do pescoço. Isso os permite ficar abaixo da linha da água e manter sua silhueta escondida. Eles são feitos de dois tipos diferentes de músculos. Fortes músculos brancos geram enormes forças por um curto período de tempo, mantendo as mandíbulas fechadas com muita força. Músculos rosados menores têm menos força, porém, mais poder de duração. Eles seguram o maxilar fechado durante o tempo que for preciso. Uma vez que o aligator prende a vítima, não há escapatória. Mas os dentes dessa criatura não são afiados o suficiente para rasgar a carne. Então, como eles comem animais os aligatores são mais grandes demais para serem engolidos? Legal, outro javali, doutor. E esse é maior. Usando um javali ainda maior, Greg quer mostrar como os aligatores devoram presas grandes. O grandão está esperando a gente. Olha só. Ele planejou jogar o javali na água. Esses dois querem ser os primeiros. Mas os aligatores têm outras ideias. Olha, eu não gosto de como ele está posicionando as pernas traseiras. Ele está pronto para saltar. Eu não tenho certeza do que vamos ver aqui. Ele quase pegou a vara. Lá vai. Nossa. Que virada. Olha só. Cuidado, Wesley. Isso é muito impressionante. Isso foi... Isso foi realmente assustador. Foi incrível. Essa era a parte traseira do javali. O segredo para um aligator desmembrar uma presa como esta ou quebrar os ossos dela não é tanto a força de mordida poderosa e dos dentes. É o giro que ele dá. Temos um animal de 300 quilos capaz de fazer vários giros. Este é o osso da coxa, o fêmur. Quando o animal estava rolando, ele conseguiu quebrar um fêmur ao meio. Isso não é nenhum problema para um grande aligator. Estes animais são os guardiões das margens dos rios. Eles vêm fazendo isso há 85 milhões de anos e são muito bons. Eles são extremamente hábeis na água. São animais de grande porte e ainda assim são incrivelmente furtivos. Depois que abocanham a presa, é fim de jogo. Já era. Eles são criaturas realmente incríveis. Tão bem-sucedidos em matar hoje quanto eram na época dos dinossauros. O aligator caça de maneira furtiva, mas há outras maneiras de matar. A velocidade pode ser uma arma poderosa. E esta é a criatura mais rápida do planeta. O falcão peregrino. O ataque do peregrino começa bem acima de sua presa. Invisível, ele mergulha do céu a uma velocidade de mais de 300 km por hora e ataca seu alvo com um único golpe mortal. Este mergulho mortal é a última palavra em ataque de emboscada. Um verdadeiro superpoder. Mas como o falcão peregrino faz isso? Para descobrirmos, será preciso viajar para o coração da Inglaterra rural para conhecer um homem que tem um modo nada convencional de exercer a antiga arte da falcoaria. Aqui! 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 Mas está ele. Muito bem. Aqui! Mais depressa! Mais depressa! Uh! Mais depressa! Ele está alto. Uh! Muito bom! Mais depressa! Tente acompanhá-lo que não vamos perdê-lo. Vamos! Mais depressa! Mais depressa! Eles adoram morrer com o carro. Por isso, você tem que tentar esparlar a sua velocidade. O que não é fácil ir numa pista de fazenda como você pode ver? Depois ele virá e tentará despistar. Lá vem ele. Eu disse para manter essa velocidade, Rose. Muito bom! Bom menino! É isso aí! Muito bom! Ele é rápido demais. Lloyd Buck é um mestre da falcoaria. Ele é como o pai de mais de 30 falcões que vivem aqui. Aqui estão dois pássaros que têm sido uma parte muito importante da minha vida há muitos anos. São falcões peregrinos. Este é o Willow. Ele é um macho e está com quase 10 anos. E esta é a Lucy. A Lucy é a fêmea. Ela é um ano mais velha. Falcões peregrinos, como todos os predadores de topo, são assassinos impiedosos. Eles não mostram misericórdia. Quando querem comer, eles saem para caçar e ficam totalmente concentrados. O peregrino é um especialista em combate aéreo. Ele caça aves agarrando-as pelas asas, como patos e pombas. A velocidade é um elemento muito importante da estratégia de caça de um falcão peregrino. Eles evoluíram seu corpo para a rapidez e não foi preciso abrir mão de nada em seu design para isso. Quando mergulham para golpear, esses falcões já matam as presas muitas vezes só com o impacto. A velocidade é o superpoder do peregrino. Mas como ele voa tão rápido? Para descobrir, Lloyd vai tentar duas experiências em comum. Primeiro, vai observar como o peregrino acelera. Para isso, seu pássaro vai precisar mergulhar de uma grande altura. O cientista Jim Usherwood trouxe um dispositivo de rastreamento militar pequeno o bastante para ser preso às costas do falcão peregrino. Esse dispositivo tem duas peças. Uma fica recebendo as informações de GPS de todos os satélites ao redor, informando a localização e a velocidade da ave. E como o dispositivo também tem unidades de medida de inércia, ele calcula todos os movimentos da ave, ou seja, para cima, para baixo, para os lados e os giros. O aparelho vai ficar no centro do corpo dele. Tudo bem? Ele está pronto. Jim monitora a experiência em terra. 50 metros acima, Lloyd deseja fazer o mesmo. Você vai sentir uma forte tensão nas costas. Quanto mais tensão houver no cabo, mais seguro você vai se sentir. Tudo bem. já deu? Ei! Ei, Lucy, ei, 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 ei. Não quero você bater nas asas antes da hora. Essa não foi uma ideia muito boa, você viu? Ela parece ansiosa. Você está sendo muito boazinha. É interessante vir aqui pra cima. Eu nunca tinha vindo aqui antes. A visão é totalmente diferente de quando você está lá embaixo. Acho que é porque eu não estou acostumado com isso. Eu não sou um pássaro. Isso será a nossa presa. Parece uma pomba, mas é a nossa isca. Muito bom, dá pra ela ver bem. E ela sabe que quando pegar, vai ganhar uma recompensa. Então, se eu deixar cair, não demora muito pra chegar até o chão. A aceleração aumenta, o objeto está sendo puxado pela força da gravidade. Mas tenho certeza que essa mocinha consegue alcançá-lo e é essa a ideia dessa experiência. Lloyd vai gravar o mergulho da ave com uma câmera de alta velocidade. Usando essa câmera e o rastreador GPS, ele descobrirá a aceleração do peregrino. ninguém fez nada parecido com um falcão peregrino antes, não com este tipo de tecnologia. Por isso, vai ser muito interessante ver os resultados. Muito bem, vamos lá. Lucy, espere, 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 pronto, vai! Ali, viu aquilo? Nossa, olha isso. Ela conseguiu, conseguiu, conseguiu. Eu não tenho certeza que velocidade ela foi, mas ela conseguiu. O rastreador de Jim grava a posição do peregrino, sua velocidade e aceleração várias vezes por segundo durante a queda. Dá para ver que ela está mergulhando em linha reta. Isso equivale a 22 metros por segundo. e isso é bem rápido, muito mais rápido do que um cão de caça. Eles decolam instantaneamente. O que eu acho incrível é a velocidade com que eles pensam. Tomam suas decisões e avaliam a isca antes de atingir o solo. Eles só têm três ou quatro segundos e mesmo assim eles conseguem. A imagem em alta velocidade mostra como o peregrino é capaz de acelerar tão rápido. Ele usa suas asas poderosas para mergulhar em direção ao chão. É estranho ver um pássaro tão feliz durante um mergulho. Se você deixasse cair uma ervilha de cima da torre, esta é a rota que ela faria. Mas o falcão despencaria a torre abaixo e conseguiria alcançar a isca, o que significa que a ave está fora do alcance da aceleração da gravidade. Ela mal pode esperar para apanhar o objeto à frente dela. Mas e se ela errar? Você tem que confiar muito em suas asas e penas, não é? Claro, senão vai ter uma dor de cabeça. O rastreador de Jim comprova que o peregrino acelera a 1,6 Gs. Isso é mais rápido que a gravidade. Mas para um peregrino, uma torre de 50 metros não é suficientemente elevada para alcançar sua verdadeira velocidade máxima. Essa ainda não foi a velocidade máxima. Ela poderia voar mais rápido se tivesse mais tempo para cair e para isso vamos precisar de um lugar mais alto. Em seu habitat natural, o peregrino caça centenas de metros acima de suas presas. Planando nas correntes térmicas e em correntes de ar, ele usa pouca energia para chegar a tais alturas. Uma vez que vê sua presa, ele acelera usando suas asas e depois as encolhe e deixa a gravidade fazer o resto do trabalho. Para alcançar sua velocidade máxima, o peregrino adota uma formação hiperaerodinâmica. Nesta posição, ele corta o ar como uma faca. Com pouca resistência do vento para retardá-lo, o peregrino cai cada vez mais rápido. Atingindo velocidades de mais de 300 km por hora, ele ataca sua presa como uma bala em forma de pássaro. Lloyd quer medir a que velocidade o peregrino chega em formação hiperaerodinâmica. Para este último teste, ele precisará de asas fortes e muito mais espaço. A Lucy gosta dessa localização porque este é o ambiente típico de um falcão peregrino. Grandes espaços abertos. Eles adoram locais abertos para fazer manobras rápidas e velozes. Gostei disso. É isso aí. O rastreador de Jim registrará a velocidade do peregrino e sua localização. É mais provável que eles adotem a formação hiperaerodinâmica quando estão caçando presas vivas. Mas o mergulho em busca da isca de Lloyd é a próxima melhor coisa. Suba, Lucy! Para cima! Vamos, Lucy! Vamos! Para cima! A ave plana no alto suspensa pelas correntes de ar vindas das colinas. Boa, menina! Boa, menina! Depois, Lloyd tenta fazê-la mergulhar usando uma isca. Muito bom, Lucy! É isso! Espera! Espera! Finalmente, ela dobra as asas e mergulha como uma pedra. Boa, menina! Boa, menina! Boa, menina! Ver o superpoder de um peregrino em ação é uma grande emoção, mesmo para um veterano como Lloyd. Eu joguei a isca e a ave foi atrás dela. Ela errou da primeira, mas aí ela deu a volta e tentou outra vez. O que eu percebi é que quando mergulha, a Lucy posiciona as asas à frente e quando faz isso, você percebe que ela atinge suas maiores velocidades. dá para ouvir a Lucy chegando. O rastreador de Jim marca a velocidade do peregrino em 100 km por hora. É rápido, mas não é nada comparado ao que a ave é capaz. Se fosse uma situação real, a Lucy só teria uma oportunidade para uma refeição em um dia. Então, ela realmente faria o que precisa fazer. Ou seja, se ela precisasse ir mais rápido, ela iria. O importante é lembrar que eles só fazem o que precisam fazer. Se não precisarem acelerar, não irão acelerar. mas se precisarem ir mais rápido, eles o farão. Mas mergulhar em sua velocidade máxima a mais de 100 km por hora tem seu preço. O estresse no corpo do peregrino é imenso. Para entender como ele lida com isso, temos de analisar seu corpo mais de perto. em sua velocidade máxima, só a pressão do vento em si poderia estourar os pulmões do peregrino. Por isso, ele desenvolveu ossos complexos em forma de bastões dentro das narinas. Eles agem como filtros, diminuindo o fluxo de ar para dentro dos pulmões. Para evitar que o vento seque os olhos, o peregrino secreta lágrimas grudentas e grossas que os mantém úmidos. E uma terceira pálpebra cobrindo o olho age como um limpador de para-brisa, removendo a sujeira. Para refinar seus movimentos em velocidades máximas, o peregrino faz minúsculos ajustes nas penas da cauda, tornando-a letalmente precisa até mesmo a 300 km por hora. O peregrino provou que a velocidade realmente mata. Quando o peregrino diminui a velocidade é porque há muito mais coisas acontecendo do que você conseguiu perceber, mesmo com o melhor binóbulo do mundo. Eu já os vi atrás de um carro, já os vi tomar decisões quando estão no céu mergulhando em direção à Terra e sei que às vezes só o impacto da energia do golpe mata a sua vítima. Se você quer adrenalina pura e velocidade total, então você está pensando no peregrino. A velocidade do peregrino é uma arma temível, mas ele caça sozinho. Outros predadores se adaptaram para trabalhar juntos e matar suas presas, caçando-o em enxames mortais. Uma criatura que aperfeiçoou a arte de matar de forma cooperativa é a formiga legionária. sozinhas elas são más, mas juntas são impossíveis de deter. Elas matam e comem criaturas cem vezes seu tamanho em um ataque horrível de emboscada. A formiga legionária é um dos predadores de topo das florestas e, no entanto, cada formiga é do tamanho de um grão de arroz e completamente cegas. Como elas fazem isso? O segredo de seu superpoder está no poder do enxame. Para descobrirmos mais, precisaremos viajar para as exuberantes florestas do leste do Equador. Este habitat está cheio de predadores, animais como ronças, águias. Nos rios temos enguias elétricas e arraias. Aqui os animais estão sempre impedindo de serem comidos por outros animais. Um dos predadores de topo da floresta tropical é a formiga legionária. O biólogo Sean O'Donnell está em Assune para encontrar e estudar colônias dessas formigas. Ele quer investigar como o poder do enxame transforma esses músculos e insetos em predadores letais. Multiplicando seu comportamento de centenas de milhares ou mesmo de milhões de minúsculas trabalhadoras juntas e com elas coordenando umas às outras, você acaba tendo um super organismo essencialmente funcionando como um animal de grande porte varrendo a floresta. Elas são a última palavra em organização social. Elas foram além e essa é uma das coisas que nos atrai e compreende a entrar no coração da selva para procurar esse tipo específico de sociedade. É só trabalhando em conjunto que esses soldados minúsculos conseguem aguentar algo acima de seu peso. Para isso, elas têm que se comunicar. Mas como insetos cegos e mudos conversam entre si? Sean inventou então um experimento especial para investigar a linguagem das formigas. Ele acha que o segredo está em seu motor. Se você for rápido, normalmente poderá fazer isso sem ser picado. Agora temos um bom número de operárias legionárias neste saco. Vamos misturá-las com aquele solvente e torcer para que isso nos dê uma boa mistura. Aqui nós temos uma coluna muito grossa e forte de formigas e este é um ótimo lugar para tentar descobrir como elas estão se comunicando. O cheiro da mistura asquerosa de Sean deverá significar algo às outras formigas. Daremos a mistura às formigas e veremos como elas respondem. para as formigas a trilha é irresistível. Elas seguem o odor como se fosse uma estrada claramente demarcada. Isso porque essas assassinas se comunicam através da química. A mistura de Sean absorveu produtos químicos especiais emitidos pelas formigas chamados feromônios. Essas substâncias químicas sociais chamadas feromônios são essenciais para o comportamento dessas formigas e essas substâncias químicas são o que permitem que uma única formiga envie mensagens às suas companheiras. É o que une as companheiras e integra o seu comportamento e é o que leva ao poder do enxame. Os sinais químicos também são a chave para como essas formigas caçam. para vê-las em ação Sean precisará rastrear a trilha delas até a frente de ataque. Quando caçam as formigas alcançam coisas incríveis trabalhando juntas assim como super-heróis humanos. Dá para perceber que esta é a frente do batalhão e as operárias estão saindo de suas colunas e se espalhando pelas folhas. É sempre muito legal chegar à frente de batalha pois é onde tem muita coisa acontecendo. Nós estamos provavelmente cercados de cerca de 100 mil destas criaturas. À frente do exército é onde as legionárias matam a maior parte das suas vítimas. Sean quer saber exatamente como elas fazem isso. Este gafanhoto é muito maior do que uma única formiga legionária. Uma operária não teria nenhuma chance de abater um animal deste tamanho. é realmente uma desvantagem mas quando as formigas cooperam elas podem fazer coisas que uma única operária nunca poderia fazer sozinha. As formigas não conseguem ver sua vítima mas assim que sentem o movimento dela com suas antenas elas atacam. Dá para ver como as operárias agarraram as pernas do gafanhoto e o estão segurando para baixo. Elas vão começar a picar e a emitir mensagens químicas feromônios que atrairão outras formigas até aqui. Este chamado químico é a mais potente arma dessas formigas. Elas matam usando a vantagem dos números. Assassinam suas presas e as levam ao ninho. Isto significa que as formigas podem abater presas com 100 vezes seu tamanho. o segredo para esta emboscada mortal é simples. Elas trabalham em conjunto. A capacidade das legionárias de cooperar na frente de ataque é impressionante. mas para testemunhar o verdadeiro poder do enxame Sean deverá chegar ao coração da colônia o ninho que abriga a rainha das formigas legionárias. Eu acho que é isso. Elas estão no interior das raízes desta palmeira andando por aqui onde tudo começa. Este é o local temporário do ninho. A maioria das formigas e de outros insetos sociais que constroem o ninho o constroem a partir de materiais que eles recolhem ou que escavaram do solo. As formigas legionárias são diferentes. Elas fazem um ninho temporário com seus próprios corpos entrelaçados. Existem muito mais formigas penduradas ali dentro construindo o ninho do que podemos ver através desta abertura estreita. Ela só nos dá uma pequena indicação da massa incrível de formigas que tem ali dentro. O ninho é o coração do enxame o auge da cooperação dessas formigas. Cada uma delas encaixa suas pernas com as de sua vizinha usando pelos parecidos com velcros nas patas. Isso forma uma estrutura viva gigante de uma complexidade de tirar o fôlego. e escondida ali dentro está a rainha. Na colônia das formigas legionárias há uma única rainha. Então, essa massa de centenas de milhares ou mesmo milhões de formigas são todas descendentes de uma mãe solteira que todos os meses bota dezenas de milhares de ovos para manter o tamanho da colônia. mas embora a rainha seja importante ela não está no comando porque o enxame não precisa de líder. O surpreendente é que não há uma hierarquia não há chefe aqui ninguém é responsável por nada e nenhum sentido as operárias fazem as coisas por conta própria estão respondendo as suas próprias informações e ainda de alguma forma esses indivíduos juntos respondem um ao outro de uma maneira tão íntima que há pouca evidência de conflitos. O grupo funciona quase como um enxame perfeito e tem um enorme impacto sobre a ecologia da floresta. Mas como este super organismo funciona? É impossível avaliar a dimensão e a complexidade de uma colônia de formigas legionárias. Por isso criamos um modelo preciso usando os registros de campo de seus movimentos. De manhã um enxame sai do ninho à procura de presas. Elas retornam à noite. No dia seguinte as formigas vão em uma direção diferente raramente seguindo o mesmo caminho duas vezes. Depois que já vasculharam uma área da floresta elas simplesmente desmontam o acampamento e o levam para um local diferente onde recomeçam todo o processo. Visto como uma colônia este super organismo é um predador terrível. O maior na floresta é voraz e incrivelmente resistente. E graças ao poder dos números estas colônias conseguem algo verdadeiramente notável. As operárias são constantemente renovadas e a cada cinco anos é a vez da rainha. Este super organismo é efetivamente imortal. embora possam parecer monstros saídos de nossos piores pesadelos essas guerreiras minúsculas desempenham uma função valiosa para a floresta. As formigas estão efetivamente aumentando a biodiversidade em longo prazo em vez de diminuí-la. Isso porque removendo alguns dos principais concorrentes as formigas estão abrindo oportunidades para outras espécies. Elas até já foram comparadas aos incêndios pouco frequentes que se deslocam através de um sistema que oferecem oportunidades para a recolonização e renascimento de outras espécies. Alguns acham que superpoderes existem apenas nos filmes mas essas assassinas realmente possuem poderes com os quais os humanos só podem sonhar. Esses animais são extremamente incríveis. eles saem da água e emboscam a presa. Acho realmente incrível a velocidade com que eles pensam e com que tomam as suas decisões. Elas alcançaram o status de superpoder através da interação social comunicação e coordenação tão rápido quanto qualquer outro animal do planeta. A formiga legionária o falcão peregrino e o aligato cada um deles desenvolveu uma capacidade de notar. Descrição, velocidade e o poder nos números fizeram deles os mestres do ataque de emboscada. Mas ainda há muito que aprender sobre os assassinos mais bem sucedidos da natureza. Estes misteriosos animais superpoderosos. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri